E aí olá meu povo estamos de volta com mais um episódio da Jovem Cerberus Descemos em Midgard, estou gravando de novo porque a porra do computador reiniciou quando eu estava gravando Não sei nem quanto tempo tinha de gravação Estes aqui já tomando fogo, já morreu todo Aqui tem a conversa da moezinha que pede e fala que ela e o irmão dela cresceram em Midgard e blá 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 Só que o irmão dela se juntou a resistência Juntou a resistência só que ele acabou morrendo Nós perdemos o ponto de aterrissagem, ele também Aqui... parece que o velho favela do setor 7 Esse é o cemitério de 3 Sim, realmente Eu recebi atenção relatando que o resto do esquadrão alcançou os pratos superiores Eles se juntaram as forças do solo Ah, entendi Ah, entendi Ah... Ah... Nós... Pedindo permissão para acompanhar até alcançar os completos Você quer morrer minha filha? Porque é a mesma coisa que eu falei da outra vez para ela A gente... eu não vou proteger ninguém É isso ai, faça como querendo Obrigado E eles morrem Igual aqueles lá que estavam ali na minha frente, tomaram o tiro e morreram Dá para salvar? Dá para salvar Mas eu vou ficar perdendo meu tempo Se eu estivesse jogando Playstation normal Você teria que me preocupar com o negócio Esquadrão Só para salvar Não é? Ah, cara Já está falhando Aqui tem um cara escondido Um covarde Ah, já está falhando O ouvidos direito do headset Pô, que pô Ah, ah É, fala que foi tomar um folha demais e saber onde ele tá. Fogão filha da futa. Deixa eu juntar a você. Fogão filha da futa. Não se preocupe. Deixa eu juntar a você. Ele tá indo lá. É o caminho. Não fica na minha cova, está cheio de soldado aqui. Como eu falei, a lua não apeteceu ninguém não. Sai da frente. Sai da frente. Até vêem que o cara está atrás de mim. Sai da frente. Eles deram conta. Vai variar. Sai da frente. Sai da frente. O que é isso? Eu me enganei. Mas o meu irmão foi... A mãe foi morta. Depois de entrar em um grupo de cidadãos... Naquele... Um... 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 Cara, quando o fone começa... Quando o headset começa a falhar... É... Qualquer movimentozinho tira. Esse... Esse jogo é um saco porque eu tenho que usar o... 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 O mouse, cara. É... 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 Atira, seu merda. Agora vem um daquele de armadura. Atira, seu merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh. Tchau. Assim como todos eles podem morrer também daqui pra frente. Eu não faço questão de salvar eles não. Eu falei, se eu tivesse... Se eu tivesse num Playstation normal, jogando, gravando... Ou mesmo como lá do... Ah, acho que conseguiu. Bem, tivemos uma baixa aí. Ah, ah, ah. Vincente, obrigado pela sua assistência. Ah, infelizmente os robôzinhos mataram ali. Pra alcançar o complexo central, você deve seguir através desse labirinto de carros de trem soltos. Entretanto, eu recebi relatório que além do cemitério, alguns dos mais poderosos defesos do inimigo. Entendido. Entendido. Eu veria o que eu posso fazer. Espera, eu não posso deixar você aí sem backup. Ah, deixa assim, eles só vão ficar no meu caminho. Não. Você viu o que disse, o Cid disse. Seu trabalho é viver. É isso aí, vivam. Se você vier comigo, só há chance que vocês todos morrerão. Foi o que eu falei, pô. Não vem comigo não. Já morreu um ali pros robôzinhos ali. Entendido. Eu ficaria aqui até a tua situação melhorar. Primeira vez que eu joguei o Dard of Cerbri, eu dei a mesma coisa. Só que quem morreu foi essa menina aí. Ela morreu. Eu tô feliz que ela conseguiu sobreviver dessa vez. Aqui atrás tem um negócio de... Ah, sem ferrar. Eu fiz a mesma merda no... Quando eu tava gravando outra vez. Ah, qual é, cara? Cara, ao invés de eu apertar o analógico, eu apertei o direcional, ele... Já virou o galeante. É interessante que isso aí não altera. Ah, eu tenho um item que permite a precisão na mira, mas... Ah, tem o que dá pra fazer, a gente fez. Ah, eu sou eu. Esse aqui é o cemitério de trens, que a gente vê lá no Final Fantasy VII original. Eu não sei se é temporário ou é por ataque essa transformação. O Vincent literalmente ele é um monstro, ele pode virar vários monstros. Eu não vou avançar muito, fazer um vídeo muito longo não, porque o tempo que eu tinha, eu tenho que refazer. Não sei porque é por causa dos ovos ter... Não sei quem é que está atirando. Ah, é, olha só. Vai ser meio difícil assim. Ah, vai se ferrar, vai. Será que é que é esse cara dele? Abaixa essa mira, porra! Ah... Ah, vai se foder, Vincent. Que saco! Ehhh, porra! Ehhh, porra! É certo que eu abri o mapa. 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 O que é que é por admiração? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É sério, eu não posso entrar por aqui? Tchau, tchau. 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 Tchau.